Oi gente, não sei se vocês pegaram falando duas vezes Bom, hoje eu vou fazer um vídeo que... Teve uns vídeos que eu fiz, né? Desse tipo, aí muita gente me perguntava assim Ah, que aplicativo você usa? Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês que vocês estavam me perguntando Bom gente, o vídeo que vocês estavam me perguntando bastante Foi esse aqui, gente, que eu fiquei bem feliz Que bombou bastante Olha aqui Tanto... amém Então não te goste de dizer Ainda quando você sai da minha casa, gente, eu vou falar isso Eu quero ter que você usar essa coisa Vai ser muito bobagem Vai ser muito bobagem E eu tô assim, eu chego da nossa Me dança um batismo Ah, não acho, meu amor, meu amor É o que eles saíram, gente Eu vou falar desse vídeo Boa atenção, eu vou ter que ir aqui E eu vou ter que ir lá, porque eles falam sempre Eu quero ter que ir lá E eu vou ter que ir lá Essa comentária aqui, ó Qual é o aplicativo para me baixar? Esse aplicativo foi da Unite, Anelane BR, Anelane 123. Aí eu respondi ela, colocando os efeitos. Mas como você acha? Então aqui, eu vou responder ela aqui nesse vídeo. Bom, gente, o aplicativo que eu uso para fazer essas transições é o aplicativo... Transição, para fazer esse videozinho bonitinho e tal, é o Zepeto, aquele aplicativo que o Unite usou para fazer aquele videoclipe deles, né? Let the movie movie. Tá, ok. Vocês têm que instalar ele. Ele está aqui na Play Store. O nome dele é Zepeto. Vocês vão instalar ele. Eu já tenho ele, então o que vai estar aparecendo aqui? Vocês vão instalar esse Zepeto. Ele é esse daqui, esse aplicativo aqui, ó. Ai, gente, eu parei aqui porque começou a tocar a música aqui, mas espero que você não tenha ouvido. Seja um ouvido. Um, ou... Tá, ok. Bom, o aplicativo é o Zepeto. Esse aplicativo aqui, ó. Calma aí. Eita. Esse aqui, ó. E ele é bem simples de usar, gente. Ele... A dificuldade... A única dificuldade dele mesmo é você encontrar os integrantes do Now United. Não sei, eu nunca procurei do... Se tem do BTS, se tem do Blackpink, mas eu acho que possivelmente deve ter, né? Por conta que tem vários personagens dele em vídeos e tal. Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Vocês vão pesquisar. Mas deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. Entrou. Essa é a minha... Essa é a minha personagem. Tá vendo? Esse aqui, ó. Eu não sei se... Tá. Tá parecendo esse negócio aqui. Bom, como é que vocês vão pesquisar a pessoa? Vocês vão vir. Calma, eu só... Bom, gente. Vocês vão vir aqui no Discover. Esse aqui, ó. Calma aí. O que tem aqui embaixo? Calma aí. Que tem um problema aqui, ó. São esses aqui. Que tem o Home, Discover, tem esse maisinho, tem o Word e o Profile. Ok. Vocês vão apertar no Discover. E vai aparecer essa tela aqui pra vocês, gente. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir apertar aqui, ó. Que vai ser onde vocês vão pensar o nome do seu personagem. O da cena... Olha aqui, ó. Blackpink e tal. A Jenny. Eu achei o nome dela. Eu não sei. Eu não vejo Blackpink. Então, aqui tá Jenny, mas tá. Não é isso que eu vou assinar aqui. Vocês podem pesquisar o nome de qualquer personagem. Eu já tô assinando o Donat, porque foi isso que eu... Muita gente perguntou e foi o vídeo que eu postei. Então, vocês vão pesquisar aqui. Vamos começar pela cena que é a que tem mais gente. Vai aparecer aqui a tela. Você vai andar aqui e não vai ter nenhuma cena. Não é nenhuma dessas sinais, porque a cena tem um simbolozinho, assim, igual o que apareceu ali da menina da Blackpink. Vai aparecer da cena. Vai aparecer um simbolozinho. O símbolo de frente é o do No. Então, olha aqui, gente. Tem muita, muita, muita gente. Vocês vão ter que ficar assim. Não por horas, porque não é assim, não por horas. Mas, assim, eu vou ficar um bastante tempo procurando ela. Aí vocês vão passando. Vão passando rapidinho, não tão rápido pra vocês não perderem. Mas, assim, tem vezes que eu já passei e fui até o final e não tinha encontrado. Eu flotei. Porque, assim, eu fiquei... Minha atenção tinha quebrada, eu tive que instalar tudo de novo. Então, mas foi isso. Aí vocês vão ir procurando. Quando eu encontrar ela, eu não sei se vai aparecer pra mim, porque eu nunca procurei, assim, duas vezes. Mas, vamos ver. Se aparecer pra mim aqui, eu falo... Eu mostro pra vocês aqui. Gente, eu esqueci de uma coisa, gente. Eu... É... Você tem que colocar Daynert. Que é o sobrenome dela. Porque vai aparecer com Daynert. Eu tinha me esquecido. Aí vai ficar assim, uma hora aqui procurando, assim, 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 assim. E apareci. Você tem que pesquisar Daynert, tá? Aqui, vamos ver se vai aparecer aqui de cara. Não vai aparecer. Tem algum personagem. Tem alguns integrantes que aparecem, assim, de cara. Mas, a maioria não. Sabe? Vamos ver se tem que procurar aqui. Porque, se não... Mas, tem alguns integrantes que você passa, assim, mas vai passando, assim, e já encontra. Tem alguns integrantes que demoram. E isso é porque, assim, muita gente que é FCs. Então, depende dos FCs. E também que muita gente é mais favoritada no All Night. E já não sabemos disso. Mas, isso não é o caso agora. Então, eu vou procurando aqui de volta com vocês depois. Bom, gente. Aqui, a cena. Ela aparece. Vai demorar um pouquinho, assim. Um minuto, gente. Não é tanto. Você vai passando, vai passando. Mas, assim, vai passando desse jeito aqui. Que vocês conseguem ir vendo o símbolozinho. Você vai passando, assim, você vai ver esse símbolozinho aqui, ó. De verificado e tal. E eles vão ter em todos. O do Noah, que aparece no Z. Não sei porquê. Não sei se é porque ele tem... É mais seguido daqui. Aí, vocês vão apertar aqui nele, ó. E ela tem 40... Aqui, ó. Ela tem esse tanto de seguidores, assim. Pessoas que fazem... Seguem ela e você tem ela salva. Aqui, o videozinho dela que ela postou. Não sei quando. Mas, sim. Com certeza, é bom. Ela postou dia 6... Dia 18 dos 6, né. Porque, assim, tá em inglês. Então... Ela postou... Uma hora da tarde. Mas, tá. Isso não vem em casa. Então, vocês vão ter que pesquisar todos os nomes deles. Aí, vocês têm que deixar um tempinho pra eles. Isso mesmo. Você, sabe. Vai pensando... Pega, assim. Pega uma lista. Faz uma lista no nome de cada um. Ou... Se você já tem uma lista. Ou pega fotos. Se você tem fotos. Qualquer coisa aqui pra você lembrar de todos os nomes. Porque sempre dá uma esquisita, gente. 15 integrantes. Você acha que vai lembrar de tudo? Não vai? Sim. Talvez você lembre. Mas, eu não lembrei. Nem todas as... Todas as vezes eu esqueci, assim. De um minuzinho, assim. Que... Aí, dá uma raiva. Mas, você vai lembrar. Isso que importa. Você vai olhando ali. E você consegue. Agora, pra você criar os videozinhos. Que é o que vocês querem mais saber, né? Que eu acho. Vocês vão ter que ir, gente. Ai, que ódio. Não vai. Vocês vão ter que ir agora nesse maisinho. Que tá, assim. Tem um quadradinho todo azul aqui. E o maisinho. Vocês vão ter que ir nele, gente. Pra vocês... Fazerem esses vídeos. Aí, vocês vão fazer o quê? Eu tenho aqui vários videozinhos que eu fiz ontem no art. Porque eu quero fazer um videozinho aqui no... Aqui no TikTok, né? Não é aqui. Mas, tá. Aí, vocês vão aparecer todas as seções, tal. Que, assim. Esses aqui são os que... Eles postaram, sabe? Os novas coisinhas que tem. Não são os velhos. São assim. Ah, eu postei. Eles lançaram esses videozinhos. Ou tipo de pose pra você fazer. Aí, você vai nele. É isso. Aí, agora, gente. Vocês vão procurar esse daqui, ó. Esse aqui. Vídeo assim, ó. Tá aparecendo esse aqui. Não é esse, gente. Calma aí. Não é esse aqui. Tá? É esse daqui. Aí, vocês vão apertar nesse negócio aqui. Que é more. More, não sei. Aí, tá. Vocês não vão aparecer em nenhum vídeo. Não precisa. Que vai aparecer tudo aqui no more. More. Não sei. Aí, tá. Vai aparecer todos os vídeos. Vai aparecer vídeos com três ou quatro pessoas. Cinco até mais. Vai aparecer vídeo de uma pessoa. Duas. E é isso. Tem vários vídeos. Aí, como é que você vai fazer? Eu vou assinar um vídeo aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Eu vou fazer com... Acho que é de olhinho. Vamos lá. Calma aí. De olhinho. É só. Vocês vão estar aqui. Se você não criar o seu personagem. Pode ser qualquer personagem. Você pode ser... Eu prefiro que você crie você, né? Pra você não criar um F. Assim, se você quiser criar um F. Você pode criar. Mas é melhor você criar você. Mas é melhor você ter como fazer vídeozinho de você com algum personagem, sabe? De amizade. Você sabe? Você pode fazer isso. Eu acho super legal. Eu já fiz um color. Mas não parei pra fazer o vídeozinho pra estar. Você vai selecionar. Esse vídeo, você pode selecionar dois. Tá. Mas... Ok. Vou selecionar de olhinho. E a S.A.B. Aí você vai apertar... Vocês vão selecionar, gente. São duas pessoas. Aí vocês vão vir, ó. Sempre quando você entrar nele, você vai ter você selecionado. Então você vai... E... Não clica. Tira... Assim, ó. Aperta assim. Vai entrar, vai estar assim. Você vai apertar nele. Pra te sair. E vai selecionar os personagens que você quer. Aí você vai e aperta em done. Também. Done não. Aperta em gol. Eu acho. Ai, ai. Esqueci. Mas eu acho que é em gol, né? Não. Não é em gol. É done. Isso. É em done. Você tem que apertar, gente. D-O-N-E. Aí vai aparecer isso daí? Gente, olha o que vai acontecer. Vai ser só ela mesmo. Eu... Eu fiquei até assim, confusa. Por que apareceu... Parece que é pra confundir a gente mesmo. De que vai aparecer mais de alguma pessoa. Mas tá. É isso, né? A vida, né? Jolene. Que triste. Que chato. Que ela já ficou com carinho. Mas quem viu o clipe dela... Clipe dela não. Não é o clipe que ela participou. Aí vocês vão fazer o quê? Agora. Vocês vão vir aqui. Vai ter essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui toda, toda, toda. Vocês vão apertar. A primeira, essa daqui. É pra vocês... Se vocês dizem assim. Não gostaram que ela fez esse daqui. Então vocês querem escolher outra pessoa. Vocês podem escolher. Aí isso aqui é pra você escolher o fundo dela, né? Aí você pode escolher assim. Esse condiçãozinho pra zoar mesmo. Aí você pode salvar o seu vídeo. Esse daqui que você salva. Aqui, ó. Save. E você pode compartilhar o seu vídeo com esse aqui. Que é o share. Tá. Mas aí você também pode postar o seu vídeo aqui no Zepeto. Com esse aqui. Eu não quero postar. Então vocês... Eu só salvo. Vou no TikTok. Posto. Se for só um vídeo sozinho. E se não for um vídeo sozinho, eu vou. Salvo o vídeo, ó. Vídeo. E vou no Alimotion. E vou e coloco os... Tanto que eu quiser, né? Quatro, três. Ou quantos que eu quiser. Eu uso ele porque eu acho que é mais... Pra mim, é mais fácil. Então... Eu entro no Alimotion. Alimotion. Não sei como tá a M, né? Melhor falar. Vou lá e seleciono o vídeo. Assim. Ó. Aí eu fiz o vídeo. Aí eu vou naqueles vídeos que eu faço. Eu vou e baixo assim, ó. Aí eu vou colocando todo. Ou baixo menor. Deixo pequenininho. Ou deixo, assim, dois. De repente quantos vão ter. Então é isso, gente. Que é bem facinho de fazer. Depois é só você ir no TikTok e selecionar e postar. Bem fácil. E colocar sua legenda, né? Pra deixar bem bonitinho. Então se vocês querem mais algum vídeo. Explicando alguma outra coisa. Coloquem aqui nos comentários. Aqui pra mim ver. Porque senão eu não vou saber, né? Então... Tchau. Beijos. Ah, gente. Esqueci de uma coisa. Deixem um like. Porque eu sempre esqueço de falar isso, né? Por favor, me ajudem. Deixem um like. Se inscrevendo no canal. Ativando a sininho da notificação. E não perdendo nenhum vídeo. Porque, né? Tem vídeos aqui. Pra ajudar todos vocês, né? Então, tchauzinho.